Música Faltou chuva no fim do ano passado e a cultura do milho perdeu produtividade. Mas, apesar da estiagem, um produtor de milho varietal no noroeste gaúcho está com as máquinas na lavoura colhendo bons resultados. Olhando assim não parece, mas esta lavoura de milho varietal foi bastante castigada pela estiagem. E mesmo com pouca água, o milho varietal resistiu e o produtor Maurício Schaeffer está colhendo 95 sacas por hectare. Essa variedade se adaptou muito bem às nossas condições. A gente teve aqui áreas plantadas de milho na mesma época que essa área do Maurício Schaeffer. Boa parte das áreas acionaram pro agro com perda significativa, acima de 70% de perda. E esse milho se comportou muito bem, essa variedade se comportou bem com produtividades médias de 95 a 100 sacos por hectare. Este é o segundo ano em que o produtor aposta no milho varietal. Nestas imagens, gravadas em janeiro do ano passado, as plantas estavam respondendo bem à estiagem. Espigas bem formadas e comos firmes. Pode ser uma alternativa também para os nossos produtores de leite, se encaixando dentro de uma produção de forragem, com duas ou três espigas por pé, plantas altas, confere boa produção de massa e boa questão nutricional no balanço energético produzido por esse tipo de variedade. Considerado mais rústico e de ciclo um pouco mais prolongado, o milho varietal tem polinização aberta, o que possibilita ao produtor produzir a própria semente. Nossos materiais são materiais rústicos, que toleram situações diversas, como ausência de irrigação, então chuvas mais irregulares, ataque de insetos, nós já temos informações promissoras com relação aos enfesamentos de milho também, um enfesamento vermelho, um enfesamento pálido, e então esses produtores com menor capital para investimento podem se beneficiar com as nossas variedades. O tratamento vaca seca é uma aplicação de antibiótico intramamário específico para o período seco das vacas, que deve durar no mínimo 60 dias. Confira mais sobre o assunto e as vantagens do tratamento. O tratamento vaca seca é uma aplicação de antibiótico intramamário específico para o período seco das vacas, que deve durar no mínimo 60 dias. E tem muitas vantagens, entre elas as principais, é a cura de inflamações que estão presentes no momento e a prevenção de mastites futuras. Para tratar deste assunto, nós estamos aqui na propriedade da família Marcos, que fica na localidade de Linha Ramada, interior do município de Condor. Nós viemos aqui falar com o jovem produtor de leite, Cristiano Marcos, que vai nos mostrar o passo a passo do tratamento de vaca seca feito nesta propriedade, já desde o ano de 2014 e 2015, onde eles conseguem, então, agregar muito com a qualidade do leite produzido aqui. Como é feito o manejo aqui de tratamento de vaca seca? Ele inicia 75 dias antes da vaca estar no prazo de parir. Então, nos 75 dias antes, ela é diminuída a quantidade de pasto que ela recebe até os 70 dias. Aí é parada a ordenha. E se ela permanece mais 8 dias sem ordenhar, aí é feita uma última ordenha e aplicada a vaca seca. E agora eu vou mostrar o passo a passo como é feito. Primeiramente, é lavado com água o teto, secado com papel toalha, e aí é colocada a ordenhadeira. Quando ela está esgotada, é tirada a ordenhadeira e passado o paninho para desinfecção. Após feita a desinfecção, é feita a bisnaga, como pode ser tirada a ponta inteira ou quebrar a pontinha em cima, que principalmente é colocar só um pouquinho assim dentro da teta da vaca, para não prejudicar. Aí é aplicado, feito uma massagem para cima, e logo após é colocado o selante. O selante a gente não faz massagem, e só coloca o selante e ele vai ficar ali evitando bactérias. E após isso, é colocado o pós-dipo. Aí ela permanece até a hora da aparição. Percebemos atualmente que isso faz uma grande diferença na qualidade do leite. Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, tratamento de vaca seca ajuda na qualidade do leite. Leite é um produto cuja qualidade vem do campo. E veja a seguir, três gerações de mulheres se mantêm na agricultura e estão à frente de associação em Sapiranga. E em tempo de Páscoa, uma dica de como fazer um coelho de toalha para decorar a casa ou ainda presentear alguém especial. Legenda Adriana Zanotto